Boa tarde. Agora o Botafogo tem que ser inteligente para jogar lá, tem que ser capaz e eu acho que essa decisão vai ser para todos aí uma experiência única. Então espero que a gente tenha a possibilidade de com essas outras oportunidades que a gente teve de enfrentar esses adversários, de a gente ter pego um pouquinho daquilo que é importante para uma decisão. Agora, estádio lotado é claro que é sempre bom para o time da casa, isso é óbvio. Mas dá para aproveitar esse tipo de coisa também, Marcelo? Mesmo para o jogador adversário, no caso do Botafogo, jogar com estádio lotado é uma empolgação a mais? Claro, a pressão vai ser gigantesca, mas pode ter até uma inspiração a mais ver o estádio lotado? Sim, na realidade o jogador acaba se motivando. Agora o Botafogo tem que ser inteligente para usar isso a favor. Então tentar dificultar ao máximo as ações da equipe do River e quanto mais a gente tiver essa condição, mais difícil fica para eles, porque eles vão acabar sendo pressionados pelo próprio torcedor. Então espero que a gente tenha essa capacidade de fazer um grande jogo lá, um jogo inteligente e que a gente tenha essa possibilidade de sair de lá com o título. Marcelo, boa tarde. Em relação ao próximo jogo, já tem alguma definição do time que deve entrar? Ainda tem algumas dúvidas em relação aos possíveis desfalques? Já tem um time na sua cabeça? Não, eu já tenho. Eu só não posso, eu só não sei com quem eu vou contar. Eu acho que o treinador hoje é o Dr. Walter da equipe. Já tinha falado isso na parte da manhã. Mas assim, espero que aqueles que estejam aí no departamento médico possam ter condição e a gente vai ter essa possibilidade de ter todo mundo aí, eu acho que os únicos que estão fora aí mesmo por contusão e que não vão fazer parte desse trabalho, simplesmente é o, se não me engano, o Samuel e o Jardel. Todos os outros têm uma pequena chance de jogar. Então a gente vai aguardar até a última hora aí para saber com quem a gente vai contar e o desenho na cabeça do time eu já tenho, já faz tempo. É só mesmo ter essas peças à disposição. Veiga, boa tarde. Em relação a isso, você pretende, lógico que ainda tem essa resposta do departamento médico, mas manter o esquema que você vem jogando com um referência e dois abertos ou você pretende colocar aí o Pituca Armando também tendo a função de defender? Como você fez lá no jogo contra o Remo? Tudo depende daquilo que eu vou ter, né? Então é evidente que a gente não abriu mão de jogar diferente em nenhum jogo. A gente sempre jogou com os três atacantes, né? Um de referência e dois de beiradas e não vou abrir mão disso porque se eu ficar me defendendo ou só me defendendo eu vou acabar oferecendo a chance para o adversário. Então eu vou colocar um time que vai jogar também. Eu espero que essa contenção, essa formação que a gente fez lá diante da equipe do Remo foi uma formação, acho que, muito boa porque o Pituca, além de marcar um jogador que cria, né? E a gente teve três atacantes praticamente, né? Com o Francis, o Canela e o Vitinho. E a gente espera repetir isso também. Em relação à semana curta de trabalho, né? Até porque você jogou no sábado, na segunda ou terça, quatro dias aí de preparação. E o Nunes veio aqui ontem e falou que alguns jogadores acabaram sentindo esses dois gols que levaram aqui. Você teve que até falar mais alto, fechar, que o Botafogo tem a vantagem. Foi tranquila essa semana mesmo de preparação? Teve que ainda dar mais um puxão de orelha na rapaziada para saber que o Botafogo está mais perto do título do que o River? Tem mais dois dias para puxar a orelha ainda. A gente ainda vai conversar sobre isso, a gente vai mostrar os vídeos, vai treinar em cima disso. A gente sabe que a gente cometeu os erros. O River veio aqui para utilizar desses erros, foram competentes e saíram com dois gols. Agora, isso não dá vantagem ao River. A vantagem é do Botafogo, que joga para o empate. E uma vitória simples. Então, assim, a gente não pode, nesse momento, achar que foi ruim para todo mundo. Não, as falhas existem. A gente é passivo de falhas e a gente está aqui para corrigi-las. Espero que no próximo jogo, que é um jogo decisivo, isso não aconteça. Agora, dentro de casa, se a gente tivesse levado uma vantagem maior, com certeza teria uma outra situação. Mas a decisão é assim mesmo. A gente dificilmente vai ver uma decisão sendo disputada de uma forma diferente do que foi aqui nesse primeiro jogo. Então, espero que lá a gente também tenha essa concentração. A responsabilidade agora é do River. Ele tem que vir para cima. Agora o River vai ter que jogar, porque aqui ele não jogou. Aqui ele marcou a equipe do Botafogo e utilizou das oportunidades que nós oferecemos por ter que buscar o resultado. Lá não. Lá ele vai ter que jogar e a gente vai saber quem é mais qualificado para sair de lá campeão. Veiga, em 15 partidas, apenas em 8 jogos, o Botafogo não sofreu gols. Mas nesta partida agora você vai ter o Rodrigo Tizen, que é um jogador que é titular absoluto desde que chegou no Botafogo. Tem o Dudu também que vem passando no departamento médico, o César Gaúcho também no DM, o Baratela no DM. Como que fica agora esse setor de marcação sem esses atletas e por essa campanha que você fez até o momento? Acho que vai eu, Sidney, de volante ali, porque está todo mundo remendado. Nesse momento vale o sacrifício de todos. Tanto o Dudu como o César eu acho que estão com vontade de jogar. Espero que o departamento médico me sinalize do lado positivo, porque a gente não tem outra alternativa. A gente tem o Carlos também, que também vem voltando de contusão. Então a gente tem no setor aí onde a gente mais foi seguro, hoje a gente está contando com os jogadores que estão voltando de contusões. Então espero que eles possam jogar e se tiver a oportunidade de estar dentro do campo ajudar seus companheiros lá, porque vai ser uma guerra lá e a gente vai precisar de todo mundo. Durante o tempo que o Remo jogou com o Botafogo, eu acompanhei a imprensa de lá e sempre deram favoritismo para o Botafogo devido você estar na frente no comando. E ouvindo alguns noticiários também de outras imprensas também de fora de Ribeirão Preto, também para esse jogo agora contra o River, dando favoritismo para o Botafogo, porque tem o Marcelo Veiga do lado do Botafogo. Como você encara tudo isso? O Botafogo é o favorito para esse título? Eu fico feliz de saber que a gente tem o trabalho reconhecido. Agora, numa decisão não existe favorito. Eu acho que o River está levando a vantagem por estar decidindo o título em casa e a gente está correndo atrás para que isso não aconteça. A gente fez isso toda essa fase de classificação até chegar nesse momento. Então acho que o Botafogo tem a sua condição, tem uma vantagem que é do empate e é em cima disso que a gente tem que trabalhar para buscar esse resultado. Não tem outra alternativa a não ser a gente trabalhar para que isso aconteça. Então eu espero que esse favoritismo seja conquistado dentro do campo, com disposição, com inteligência, com capacidade, para a gente poder sair de lá campeão. Veiga, esse jogo decisivo começa com uma boa arbitragem. E ontem a CBF colocou o Milton Sampaio, que é um árbitro que já tem mais de 100 jogos na Ceará do Campeonato Brasileiro. O Mirita teve a oportunidade de atuar numa partida decisiva, que foi na final do Goiano, elogiou muito. Você conhece ele? Acha que foi um bom nome para afetar essa decisão? Conheço. É um árbitro experiente, muito bom, acompanha de perto os lances, ele é enérgico, rigoroso. E vai ser bom para essa final, porque é um jogo decisivo, precisa ter um árbitro de pulso. Eu só já visto que a gente está jogando fora e a pressão da torcida em cima da arbitragem também acaba exercendo de uma maneira para o time da casa. Mas ele é um cara experiente, é um cara que espero que vá conduzir a partida da melhor maneira. E quem sabe no capital final lá, Botafogo campeão. Marcelo, pelo menos para a gente, a última entrevista nossa com vocês, antes que vocês já viajam amanhã, os companheiros vão com vocês, nós não. Então, existe uma palavra para definir a trajetória do Botafogo este ano? Desde que eu cheguei aqui? É o planejamento. Eu acho que o que a gente planejou, o que a gente se propôs a fazer, o que a gente teve a oportunidade de ter em mãos, foi executado e o resultado acabou acontecendo. Eu acho que a confiança que a direção deu para a comissão técnica, deu para os jogadores, acho que fez com que a gente pudesse chegar no momento onde a gente está. O Botafogo não tinha outro resultado no seu acesso. A gente sabia dessa responsabilidade, do peso que é de você levar um clube como esse a um acesso de divisão. Então, o que eu tenho a dizer é agradecer esse grupo que entendeu muito bem a maneira com que a gente trabalhou, porque desde o começo do trabalho a gente teve várias dificuldades para manter uma equipe jogando com sequência e o planejamento foi muito bem feito, porque a gente utilizou o grupo todo e esse grupo correspondeu com essa expectativa de todos. Então, muito feliz e eu acho que a palavra-chave é o planejamento e que foi executado como maestria.